E volta aí, que bom estar com você, estar na sua sala, estar na sua casa, na sua companhia. E hoje com ele, o Tom Ramos, que traz novidade, música nova, musicalidade, a flor da pele. Tudo bem, Tom? Oi, João. Tudo na paz, graças a Deus. Prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. Eu que venho acompanhando há muito tempo, nas redes sociais e também na PRP, no seu programa. A gente sempre que pode ter acompanhado, porque esse trabalho é um trabalho bonito, um trabalho que glorifica a nossa música. Mas o trabalho não é meu, o trabalho é nosso. Os artistas que chegam aqui brilham, fazem brilhar. Mas você também tem momentos aí com o Patrícia Bonito daqui a pouco. A gente vai somar um apoio cultural, porque o Tom Ramos dá uma relaxada e trazer esse programa redondinho, feito com carinho pra você. Deixe o seu evento muito mais requitado. Aluga um piano para a sua festa, casamentos, shows, gravações. Nós levamos o piano até você. Contato pelo zap 7999-724802. Música é a melhor companhia. Leve sempre e ouça sempre a boa música. No CDs de João Moura, você alimenta a alma e aquece o coração. Adquira os CDs e leve o show para a sua cidade. Faça a sua festa transpirar de emoção. João Moura, porque é tempo de amar. Contato 7999-724802. Pois é, gente, voltando. E me chamou a atenção, senão a gente tem muitos amigos e eu queria aproveitar e mandar um abraço para você, Tom Robson. Mas eu estou hoje com o Tom Ramos, é diferente. O R é o mesmo, né? O carinho e a amizade é a mesma, né? Tom, como é que está a sua vida? Me conta tudo. É, João, a gente está aí, nessa trajetória, nesse momento difícil que vive todo o planeta, né? As pessoas realmente estão se superando e a gente também não está fora dessa bolha, né? E a música tem sido um setor, um setor cultural, aquele que mais tem sofrido. Mas isso no mundo inteiro, né, Tom? No mundo inteiro. Eu falo mundo inteiro porque Tom, eu acho que ele tem mais história na Europa, né? Mais história lá na Itália, lá na França, do que no próprio Brasil, né? Vamos assim chamar, né? É, João, assim, foi muito interessante essa minha projeção artística, porque quando eu estava no Brasil, eu assisti para a Europa, eu trabalhava, fazia um projeto mais coletivo, né? Com bandas, participei de várias bandas aqui, o Estado e bandas que realmente com nome interessante, que nós geramos boa parte do país. Mas depois que eu fui para a Itália, eu realmente comecei a dar asas aos meus projetos, né? Pessoal, às minhas composições e a gente realmente começou a consolidar a nossa carreira solo. Então, é assim, por isso que quando eu voltei, as pessoas até estranhavam. Poxa, Tom, mas cadê a banda? Cadê a banda? Não, agora é solo, agora ele está aí, está a banda. Falar em musicalidade e solo, então o pessoal fica dizendo, olha, fale menos e mande o rapaz tocar, né? O que você vai mostrar para a gente, Tom, por favor? Vamos, antes de entrar nesse trabalho novo que a gente está fazendo, João, eu queria apresentar uma música do nosso último disco, em todas as formas. A música é minha, como ontem. Amor, fica aqui perto de mim, essa noite não consigo dormir Tantos pensamentos se confundem minha mente, não me faz relaxar Não consigo sonhar Quero só abandonar a realidade e seguir, e seguir minha alma Matar a ansiedade de crescer, de viver e de mudar Não consigo sonhar Gostaria de não ser forçado a fingir É que eu me perdi nas portas desse porto E não quero ir embora assim Gostaria de não ser constreito a fingir Só pra permanecer aqui É que eu me perdi nas portas desse porto E não quero ir embora assim Vou retornar leve, livre e solto como o ar Como o mar Como o mar Bela canção Essa só estava no seu... Isso, no nosso trabalho, no disco, em todas as formas Quantos CDs lançaram os tomos? Na verdade, solos são três, né? E com o projeto de banda, nós tínhamos aí quatro discos Qual é? Não tem o nome de alguma banda que você participou? Tem, tem a banda Poc Lux, que é uma banda de forró, né? A gente foi, mãe montou uma parceria, banda Faixo Quente Aí, banda Goma de Mascaco, Nubia, Projeto Ilustrius Elétricos Então, assim, tem uma trajetória que eu comecei nos bares É que nessa época que eu estava nessas bandas, eu era menino, né? Nessa época a gente dividia os bailes da vida com os homens Pois é Mas me conta Como foi a sua receptividade lá na Europa Você como músico brasileiro, fazendo esse estilo de música? Então, João Porque eu lembro que nessa época lá na Europa Quando se falava assim Brasil Se reportava a uma musicalidade mais elaborada, né? Uma música mais requintada, vamos assim dizer, né? Eu me recordo bem disso Eu tive a felicidade ainda de pegar Essa última, vamos dizer Essa última performance Da música brasileira Na Europa e no mundo mesmo Porque da Europa, pra mim, foi um passaporte Pra ir pra outros continentes Pra Ásia, pra África E, realmente, onde a gente chega A música brasileira é muito bem aceita Graças a Deus, ainda O acervo Na dose da nossa boa música Ainda tá vivo o mundo afora As pessoas chegam A gente pede ainda A garota de Ipanema A gente pede aquarela de Toquinho Aquarela do Brasil Vai te pedindo uma série de coisas De javã Vila Lobos Vila Lobos Então, a gente fica assim Uma das coisas É assim Eu tive várias surpresas Nos palcos por aí afora Quando a turma chegava E pedia um artista Que, às vezes, não era Tão Que eu acreditava Que não era tão comum Naquele território Exatamente Então, isso era prazeroso E nos deu também Um compromisso De executar melhor as coisas E brotava Não sei se aconteceu com vocês Brotava um orgulho Dentro da gente, né? Ah, cara Muito, muito legal É padrão Realmente A gente se Valor aquela Brasilidade Essa brasilidade Isso é realmente Muito, muito legal Que, na verdade Já dali Daquele período Dos anos 2000 No fim dos anos 90 Início do ano 2000 Já estava se perdendo No Brasil O Brasil estava se Confundindo Com uma série De estilos Musicais E, realmente Aquela nossa base Aquilo que realmente Vendeu a música brasileira Para o mundo Estava realmente Indo para Para os porões Para aquela Entrando para Para ver a facilidade A música fácil A música instantânea É, acho que também A internet ajudou muito Essa questão da execução Da música fácil Porque é a seguinte Eu acho que nós Ainda estamos aprendendo Muito aprendendo A conviver com essa Ferramenta Fenomenal Que é a internet Isso, isso É de uma utilidade Imensurável Mas precisamos Saber usar É, tem que ter Tem que ter um filtro Tem que ter um filtro Tem que ter um filtro Eu digo sempre Outro dia Conversando com Amigo À frente de um projeto Que eu estou participando É esse projeto Um desses projetos Que eu quero falar É, pronto Então eu não vou deixar Para entrar nesse assunto Mais na frente Eu quero dizer o seguinte Eu recebi um WhatsApp Do Tom E fiquei muito Feliz com isso Que é uma Iniciativa Da Ordem dos Músicos Do Brasil Eu queria que você falasse Um pouco disso Por favor Então João Já havendo esse tema Vou voltar Aquele assunto Da questão Das redes sociais Que a Ordem dos Músicos Olha como interessante Nós temos uma lei Que regulamenta O músico no Brasil Desde 1960 Regulamento do Músico Como profissional 3857 De 60 Barra 60 Então o que acontece Isso é algo único Eu que rodei Por parte do mundo A gente não encontra Os músicos É uma surpresa Para os músicos Quando eles realmente Identificam que no Brasil Tem uma lei Que regulamenta A profissão de músico Porque em vários países Países Com o país do primeiro mundo Você tem que realmente Se associar a uma cooperativa Ou uma associação Para recolher os seus impostos Para daí você poder ter Direito de aposentadoria Com a profissão de músico A gente não A gente tem uma lei Que regulamenta Então há muito Há alguns anos Tem que ter uma campanha Nas redes sociais Apesar de que muita gente Dizem músico Era um título assim Com aquele cara Banda voou Isso A nossa profissão É regulamentada É regulamentada Aí começou-se Uma campanha Há alguns anos atrás De extinguir essa lei Imagina E que ganhou força Nas redes sociais Por isso que ele tem que ter Um filtro Então aquela questão Você Aquela ideia De você remar Contra a maré Você está construindo Algo que vai destruir Lá na frente Hoje a gente já sente Isso na ordem dos músicos Eu estou presidente Aqui em Sergipe Na Seção Sergipe E substituindo agora O professor Eugênio Vem do professor Ouvindo a lua Depois o professor Eugênio Enéas E agora a gente É o nosso mandato Até 2024 E o que acontece A gente tem sentido A necessidade Do músico agora Músicos Da nossa Que vem um pouquinho Antes da gente Que estão se aposentando Agora Que estão já 60, 65 anos E precisa Da aposentadoria Então temos procurado E tem entendido A importância De você ter uma lei Que ele regulamenta A gente certo Que a ordem Contribuiu também Para esse descaso A gente teve gestões Que não realmente Não trabalharam Da forma Mais aberta Mas não teve Uma interlocução Com a classe Então com isso Criou-se Esse pouco Desse desgaste Mas é uma lei É uma gestão Que como um governador Presidente Não funcionou Você vai mudando É uma linha Tema De que é o seguinte O talento A inspiração E a formação Você pode ser Uma pessoa Que entende Do corpo humano Mas você não Estudou medicina E você não é médico Isso Então você não pode atuar Exatamente Mas então Eu sou um virtuoso No instrumento Não sei o que estou fazendo Mas toco muito bem E eu sou aplaudido E eu sou então Aí eu faço Uma música De três dotas Que tem um ritmo E faz as pessoas dançarem E eu viro então Um popstar Né? Isso E aí eu sou músico Eu não sei O homem do pop Mas eu sou músico Isso Né? No início A ordem dos músicos Ela batia um pouco De frente Com isso É porque entrou-se agora O Supremo Do Tribunal O Supremo Do Tribunal Colegiado Do Supremo Tribunal Federal Federal Entendeu Que a música É livre expressão Né? E confundir um pouco As questões Né? Eu perguntava Se eu tivesse Daquela audiência ali Eu ia perguntar O ministro Ministro O que seria do senhor Sem a sua OAB? É O que seria do senhor Sem a sua OAB? Né? Então não tira A OMB dos músicos Porque ela é a sua Também a sua A OAB É A OMB Então Com essa questão Da livre expressão Criou uma distorção Na lei Que realmente Tem prejudicado Bastante a OAB Então foi criado Um movimento no Brasil Que é a nova OAB Que a gente vem buscando Discussões Trazendo para a OAB Pessoas também Com certos esclarecimentos Que estão realmente Comprometidas em fazer Uma gestão mais forte Para a gente realmente Fortalecer a nossa Classe de músico Porque realmente Ela não leva A nenhuma outra Categoria Fortalecer cantando assim Só passando a última mensagem Dessa questão da OMB Para a gente fechar Nós estamos à frente É importante que o músico Saiba disso Ele também trabalha Isso nas redes sociais Use essas redes sociais Ao seu favor Que a gente está lançando Uma campanha A nível nacional Pressionando Não pressionando Mas abrindo um debate Com os governadores De cada estado Para que reconheça A necessidade De abrir um auxílio emergencial A parte para os músicos Porque foi a categoria Que primeiro parou E a gente não sabe Quando vai retornar E realmente o pessoal Tem pensado É uma situação muito difícil E as contas Vestem do mesmo jeito Do mesmo jeito Sempre É isso mesmo Só que a nossa vantagem É que a gente sabe Aprendemos Quando aprendemos a tocar Aprendemos a rir Porque essa Nossa felicidade É o que faz E vamos fazer E vamos fazer uma música Nossa Dentro desse disco Tudo aqui dentro Está deserto Como tudo aqui por perto Como tudo aqui por perto Tudo aqui dentro Está deserto Como tudo aqui por perto Como tudo aqui por perto O deserto O deserto das palavras O deserto do querer O deserto dos desertos Está deserto sem você Você que se foi de madrugada Apressada Parecendo ventania Levou tudo e deixou tudo Tão vazio Levou tudo e deixou tudo Tão vazio Levou tudo e deixou tudo Tão vazio Prato que come Um, come dois Esteira pelo chão Dorme dez Basta ter amor Basta ter amor Desertos Desertos E com essa canção A gente vê só o Pucutrão Mas voltando em seguida Ainda com ele Tom Ramos Dessa vez eu não erro o nome Amanhã Será um lindo dia Dá mais louca alegria Que se possa imaginar Amanhã O amanhã O seu amanhã Você é quem faz E você tem que fazer O seu amanhã Hoje Programa-se Hoje Você quer dar Um upgrade Você dá Um arrojo No seu trabalho Hoje Não tem como você Fugir das redes sociais Esse é o caminho Esse é A forma de fazer E esse aqui É o seu local De divulgar De fazer a sua live De mostrar o seu trabalho De Criar o seu público Através das redes sociais Em três redes Simultaneamente Ao mesmo tempo Com a mesma qualidade Então a gente pode fazer No seu YouTube No seu canal No seu Facebook No seu público De Instagram Então todos ao mesmo tempo Com a mesma qualidade Com som digital Tudo digital Tudo de forma limpa Como você está ouvindo agora Com três câmeras Full HD Mostrando a imagem De fato Com extrema qualidade O seu patrocinador Está aí Sempre A exposição Não tem melhor forma De você expor O seu patrocinador E você empresário Quer Patrocinar O seu artista Então está aí A imagem de sua empresa Com o seu artista Com a cultura Divulgando o trabalho Do seu artista Enfim De forma Autêntica E digitalizado Isso nas redes sociais Para o mundo inteiro Então deixar de ser Essa coisa pequena E esse é o espaço Esse é o canal Com uma luz De show Com uma luz A gente faz a luz Que você Você é quem diz Qual é a sua personalidade Então vamos fazer A sua personalidade Musical Aqui Então entre em contato Está aí o nosso telefone E também temos o piano Que está à disposição Não só para fazer Sua live Mostrando o seu trabalho Mas também alugamos Para o seu evento Em qualquer parte Levamos o piano Buscamos Com toda a comunidade E fazer E tornar o seu evento Muito mais Belo Muito mais Harmonioso Com exatamente Um piano De qualidade Amanhã Será um lindo dia Da mais louca alegria Que se pode imaginar Amanhã Mais uma luz Eita Mais uma luz Todoeka Eita Obrigado.